Eu fui com a Tia Guilherme e eu comi 30 minutos perdi. Comi! E aí que você serve com medeira, né? Dizendo que eu tenho um fato até bom. Eu não vi um palito. Humor, alegria, diversão. A Caravana do Humor, projeto do deputado Fábio Novo, o objetivo é levar a entretenimento a todos. São crianças, adultos e idosos. Pessoas simples que podem sorrir em momento muitas vezes único. Para a nossa localidade, para o nosso bairro aqui é de grande importância, porque a maioria da comunidade aqui não tem acesso a ir nesses outros eventos que são pagos. Então, assim, é de grande importância. A gente só tem a agradecer esse evento que veio até o nosso bairro. A gente também tem que prestigiar e a gente tem que fazer com que o bairro desenvolva com esses eventos. Picos recebe pela segunda vez a Caravana do Humor. O evento também conta com a parceria da Prefeitura local. E colaborarmos na parte da estrutura. Uma vez que o Estado, através do deputado Fábio Novo, da Secretaria de Cultura, nos prestigiou, nos presenteou, Picos aqui durante esses dois dias, terça e quarta-feira, com esses dois eventos maravilhosos. A iniciativa leva, além de alegria, um pouco de cidadania aos que estão assistindo. Levar humor a várias cidades do nosso Estado, fazendo com que tenha acesso às pessoas que não têm acesso ao teatro normalmente, que não têm acesso a esse tipo de espetáculo gratuito aqui para as pessoas. Sorrir é bom. Que eu diga o William Brito. O cantor trouxe a família. Ele deu suas gargalhadas e afirmou que sorrir faz bem para a alma. Importante demais, né? Mostrar as pessoas do bairro, o valor da cultura piauiense também, né? Mostrar o trabalho da cultura piauiense e tudo. E é bom para, como a gente fala, harmonizar mais o bairro, né? O pessoal aqui da comunidade. Porque o humor é isso, ele traz vida, ele traz felicidade. Alegrar o povo, minha gente, sorrir é um ótimo remédio. Olha aí quem é que está encostado em mim. Tem uma peca de banana no camarão, tu avistou. Eita, tchau, vai dar excesso. Eita, tchau, vai dar excesso.